Oi gente, sou a Zina Costureira, venho a explicar outra maneira de pregar um barrado com prega ao meio, sendo que eu já fiz um vídeo explicando, mas de maneira diferente e essa também vai ser um outro jeito de pregar, porém essa aqui eu fiz a barra antes da lateral do pano de prato e o do vídeo anterior foi feita essa barra aqui junto a barra, o barrado, não é barra, barrado, desculpem. Então essa aqui eu fiz primeiro a barra lateral do pano de prato, para depois então ser pregado o barrado. Então vamos lá, como que eu faço? Eu medir aqui, 40 centímetros tem esse pano, tem uns que tem mais, mas esse tem 40, já com a lateral pronta. Eu vou medir aqui, eu vou cortar um pano, um tecido para fazer o barrado, de 25 de acima. A pessoa põe mais se quiser. E aqui eu vou fazer assim, como aqui é 40, eu vou colocar 40, 40 centímetros, né? Só que o gabarito é 5 centímetros de acima. Aí ele dobrado vai dar 10 centímetros. Então o que tem que fazer? Vamos colocar os 40 centímetros que é do pano de prato, com mais 10 centímetros, centímetros, que é a prega do meio e com mais 2 centímetros, que é quando fecha o barrado, que é um centímetro de um lado, um centímetro do outro. Então são 40 com 10 com 12, 52 centímetros, certo? Então vamos reservar. Mas antes eu peço que dê um like e compartilha, se puder, adiciona lá o sininho, né? Para que eu possa sempre fazer vídeo explicando alguma coisa de bom. E se inscreve, tá bom? E desde já, muito obrigada. Então vamos lá, vamos continuar com o barraco. Aí dobramos ao meio, costuramos aqui na lateral, aqui, ó, costurei, esse aqui tá costurado já. Virei, ó, vira, faz os cantinhos aqui bem bonitinho, tá? Se quiser ir no ferro, vai ao ferro, passa, eu gosto de ir ao ferro, só que aqui não vai dar para eu fazer isso. Não vai ficar muito grande o vídeo. Então, e outra, quando vocês forem assistir, assiste até o final, tá bom? Ó, aí dobra ao meio, aqui, ó, certinho, assim, ó, ó, dobrou ao meio, pega pontinha com pontinha aqui, faz isso bem certinho aqui, ó, não pode, não pode, é, ficar fora, porque senão vai dar errado no pano de prato. Pega o gabarito, coloca por cima, bem certinho aqui, ó, aqui bem certinho, não pode passar e nem sobrar. Aí, pega uma das partes e joga por cima e depois só puxar. Puxou, vamos pregar o alfinete, certo? Pegou o alfinete? Ó, se quiserem passar uma costura aqui, pode, vai segurar melhor, tá bom? Então, eu vou ver a prega, vou mostrar de perto, ó, ó, aí, viu? Ó a prega, tá a prega, ó, tá bom? Agora, vamos reservar isso aqui, reservar isso aqui, pegar isso. Aí, ó, vou mostrar aqui, eu passei a costura, ó, passei a costura, tá vendo? Pode passar, se quiser, ó. Aí, o que que eu vou fazer? Vocês vão colocar, se quiser colocar, se não quiser, não coloca, opção. Aí, é só dobrar aqui, ó, dobra a pontinha assim, coloca aqui em cima, e, ó, deixa eu mostrar de perto, coloca aqui. E aí, vai, vai alinhando assim, ó, chega a outra, chega no final, faz a mesma coisa que isso aqui, ó, tá bom? Ó, coloca aqui, prega o alfinete aqui, a outra aqui, a outra aqui, e vai, vai, vai até o final. Chegando no final, vai dobrar de novo, bem certinho, tá bom? Então, ó, certo? Se quiserem prender, pode prender também, não tem problema. Então, vamos reservar, ó. Aí, o que que acontece? Ó, ele vai estar todo, vai estar aqui. Ó. Ensinei como montar o barrado, certo? Agora, ensinei, não, expliquei. Agora, eu vou explicar como colocar no pano de prato. Ó, eu coloquei, tá vendo? Viu? Aí, aqui tem que vai no meio, né, um bordado. Se vocês quiserem colocar um tecido, coloca, mas aqui eu vou colocar um bordado. Só que esse bordado, ele tem que ser maior, um centímetro. Por quê? Porque tem que dobrar assim, ó, pra pegar em cima do pano de prato, tá bom? Dobrado dos dois lados, assim, ó. Então, tem que ser um centímetro. É assim, ó. Põe o bordado. Pega o barrado. Ó. Esse aqui, ó. Direito com direito. Ó. Direito com direito. Ó, é. Viu? Tem que sobrar, ó. Tem que sobrar, viu? Aí, sobrou. Tá? Dos dois lados, ó. Então, coloca direito com direito. E o pano de prato, vai colocar o avesso por cima. Ó. Tem que ficar, ó. Esse barrado aqui, ó. Tem que dar certinho aqui, ó. Vamos ver se vai dar. Ó. Aqui, ó. Pontinha com pontinha, tá vendo? Ó. Pontinha com pontinha. Vamos ver. Ó. Tem que dar certo. O único que tem que estar sobrando é esse, ó. Tem que estar sobrando um centímetro de cada lado. Então, vamos fazer de novo. Ó o bordado. O barrado por cima do bordado, direito com direito. E aqui, o pano de prato, o avesso para baixo, o direito fica para cima, tá bom? O direito vai ficar para cima. Então, vou pregar aqui com o alfinete. Se vocês quiserem colocar esse aqui e já passa uma costura e prende, pode também. Prender com uma costura, uma reta, passa a reta aqui. Aí, depois, para poder pegar a prática, né? Depois, coloca esse aqui, ó. Passa de novo a reta. Aí, já vai prender todo mundo junto. As três partes, ó. Tá bom? Depois que você passar a reta aqui, você vai colocar esse em cima e vai passar e já vai prender as duas partes. As três partes, certo? Então, aí, vocês vão prender, ó. Vai prender aqui. Aqui. E... Ó, tem que dar certinho aqui, ó. Ó, tem que, vocês tem que colocar certinho aqui, ó, na lateral, nas laterais, tá bom? Ó, certinho, tá? Então, aí, o que que vai fazer? Aqui, vocês vão passar uma reta. Vai passar reta uma costura aqui. Depois que tiver, ó, deixa eu mostrar que tá os três, ó. Um, dois, três. Bordado, barrado, pão de prato. Certo? Então, aí, aqui. Vamos ver como que vai ficar? Ó, quando você, quando virar o, pegar o pano de prato e fazer isso, ó. Vai aparecer o barrado, certo? E vai ficar embutido. Aí, ó, 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 ó o bordado. É que, que tá aberto, que não foi pronto ainda, tá bom? Só, só tô mostrando só. Eu vou fazer um outro vídeo pra fazer esse acabamento, certo? Então, foi pregado assim. Entenderam? Eu acho que deu pra entender, né? Porque assim vai ficar embutido. Então, é o jeito diferente é esse. Que é o mais... A única coisa diferente do outro vídeo é essa maneira de pregar aqui e a barra que é feita antes. A barra da lateral do pano de prato, certo? Então, aqui tá tudo ok. Muito obrigada. E depois, então, eu vou fazer um outro vídeo para dar a continuação, tá bom? Desse mesmo pano de prato. Muito obrigada. Deus abençoe a todos.